ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Assaltante é preso e outro baleado depois de praticar arrastões na zona oeste de Manaus. Suspeito de estupros em série é identificado por meio de análise do perfil genético. Ele já está preso. Mais de um trecho da Avenida Constantino Neri é interditado para obras de passagem subterrâneas. Alto preço do pescado nas feiras da capital deixa consumidores insatisfeitos. Final do campeonato amazonense de futebol que aconteceria hoje é suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado. E ainda muita comida típica e atrações musicais agitam a terceira edição do Festival Paraense. Isso e muito mais agora no Jornal em Tempo deste sábado que já começou. Olá, boa noite. Um assaltante foi preso e outro baleado ontem à noite depois de uma perseguição policial na zona oeste de Manaus. A dupla teria praticado diversos arrastões antes de ser capturada. O vídeo mostra o momento da prisão de dois assaltantes na zona oeste de Manaus. Na delegacia, o relato das vítimas. Ele apontou a arma na cabeça e pediu o celular e se a gente reagisse ele ia voltar e ia atirar em todo mundo. Sendo que na frente da minha casa das minhas mães, meus sobrinhos, minhas irmãs. Aí ele mandou eu levantar a blusa e mandou eu passar o celular. Ele falou, não grito que senão vou dar mentira. A tornozeleira na perna de Hudson Oliveira Lima, de 25 anos, mostra que ele já é um criminoso experiente. O homem já responde por roubo, crime ao qual ele foi preso novamente na noite desta sexta-feira. Os bandidos tinham acabado de fazer diversos arrastões nas zonas centro-oeste e oeste da cidade quando foram interceptados na Avenida Brasil pelos policiais militares. Eles fizeram sinal de parada que foi desobedecido pelos criminosos. Foi então que o suspeito, que estava no banco do passageiro, apontou uma arma aos PMs e foi baleado. Ele foi identificado como Weberton Douglas Araújo da Silva, de 18 anos. Foi socorrido pela própria viatura. Uma vez que os populares chegaram, queriam fazer o linchamento para salvaguardar a vida deles. A gente acabou fazendo atendimento já imediato e o outro meliante, cidadão infrator, ele nada sofreu, sua integridade física está preservada. O criminoso baleado foi levado ao hospital com um tiro nas costas. Com a dupla, a polícia apreendeu vários celulares roubados e esta arma de brinquedo, usada nos roubos. Os militares também recuperaram este carro, que foi tomado de assalto na última terça-feira. Além do roubo qualificado, os suspeitos também vão responder por organização criminosa. Casos de estupros ocorridos em novembro de 2014 e março de 2015, que haviam sido arquivados por falta de identificação de autoria, foram elucidados esta semana pelo Banco de Perfis Genéticos do Departamento de Polícia Técnico-Científica. O suspeito dos abusos já está preso. A análise do material biológico gerou as provas fundamentais para reabrir os casos. Vestígios de DNA encontrados nas vítimas permitiu a identificação de Arão Amorim de Lima, de 31 anos. Esse perfil genético obtido do vestígio, que estava no corpo das vítimas de estupro, foi inserido no Banco de Perfis Genéticos. Esse banco possui perfis que são de outros crimes e também de condenados por crimes violentos. Arão está no centro de detenção provisória masculino 2, preso por ser o autor de outro estupro que aconteceu no dia 16 de novembro de 2014, no bairro Cidade de Deus. Ele é considerado um estuprador em série. Segundo a polícia, o primeiro estupro praticado por Arão ocorreu no dia 13 de novembro de 2014, na Redenção. O suspeito trabalhava como mototaxista e insistiu em fazer a corrida de duas adolescentes. Ele desviou o caminho, levou as meninas para um matagal, onde violentou sexualmente uma delas de 14 anos e ainda levou os pertences das vítimas. As vítimas denunciaram o crime logo após a ocorrência dele, procuraram as delegacias respectivas e foram encaminhadas ao IML. Este sábado foi marcado por vários acidentes de trânsito na capital. Confira o nosso giro de notícias. Por volta das 5 horas da manhã, duas pessoas foram atropeladas na Alameda Cosme Ferreira. Segundo informações da polícia, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e subiu na calçada, atingindo as vítimas. O teste toxicológico confirmou que ele estava embriagado. Os feridos foram encaminhados para o Hospital João Lúcio e o condutor para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Ainda na manhã de hoje, motorista e passageiros de um micro-ônibus do transporte alternativo ficaram feridos durante um acidente na Avenida Comendador José Cruz, no conjunto Viver Melhor 2. Segundo Manaus Trans, o motorista do Amarelinho teria perdido o controle do veículo e atingido a traseira de um caminhão. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para um hospital da capital. Durante a chuva desta tarde, o condutor de um carro acertou a traseira de um outro veículo, na Avenida Grande Circular 2, no Distrito Industrial. Com o impacto, um dos carros acabou saindo da pista e atingiu o muro baixo de um terreno particular. Ninguém ficou ferido. Dois homens foram presos suspeitos de furtar a mercadoria de uma embarcação na última quarta-feira. Parte do material foi recuperado ontem à noite, depois que uma polícia reconheceu um dos criminosos pelas imagens da Câmara de Segurança. As prisões de Manuel Silva de Melo, de 43 anos, e Francisco Ferreira de Andrade, de 36, aconteceram na noite desta sexta-feira, em duas zonas da cidade. Uma mulher também foi detida suspeita de receptação. O material apreendido foi apresentado nesta delegacia da Zona Oeste. Os policiais militares chegaram até os criminosos depois de reconhecerem um dos suspeitos pelas imagens de uma câmera de segurança. O vídeo viralizou nas redes sociais. É Francisco quem aparece furtando a mercadoria nessas imagens, gravada pelo circuito interno do barco. Graças ao nosso tirocínio policial, nós, depois de visualizar aquele vídeo que repercutiu na mídia, nós encontramos que esse cidadão que estava no vídeo era um velho conhecido da nossa guarnição na área da compensa. E através de diligências, mais ou menos, onde ele realmente estaria, nós conseguimos encontrar. Ele tentou empreender fuga, porém, sem êxito. O crime foi na madrugada de quarta-feira. Das 13 caixas furtadas da embarcação, três foram recuperadas. Dentro havia uma rabeta e duas roçadeiras. O restante do material foi vendido por um terceiro criminoso a outros receptadores no interior do Estado. Essa mercadoria foi embarcada em um barco. Ninguém sabe ainda o destino específico. Mas já está informado para alguns municípios que talvez chegue essa mercadoria lá. A dupla foi autuada por furto qualificado e organização criminosa. A seguir, consumidores ficam insatisfeitos com o preço alto do pescado para essa Semana Santa. É já já.